E aí galera do YouTube, meu nome é Guilherme Lima, este é um pequeno vídeo do canal Lima Guilherme pra eu dar um recadinho muito breve pra vocês, pra falar do nosso novo calendário de vídeos. Como vocês podem perceber, a gente mudou o banner, a gente mudou a arte do canal, a imagem do canal, fizemos uma nova página no Facebook, depois você comenta, você comenta, você cola, você vai lá, você curte a página, mas só que o mais importante de tudo, assista nossos vídeos, tá certo? Vamos ter vídeo todos os fins de semana, não sei se eu posto na quinta, na sexta ou no sábado, talvez eu poste no domingo, tá? Mas vai ser um por semana, tá certo? A partir de hoje aí vai ser um grande desafio, tá gente? Mas é isso aí, não perca mais nenhum, tá? Ah, e você que por acaso tá dando uma passadinha aí e ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve, tá? Que vai tá muito legal o nosso vídeo, pra você também não perder nada, deixe seu like aqui embaixo e compartilhe com seus amigos pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, tá bom? Beijo do Grêmio, falou!